Programa Mulher, um oferecimento Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos e Jackson Nunes Negócios Imobiliários, o imóvel que você procura está aqui. Luxo, conforto e exclusividade caracterizam a marca Carme Stephans. Hoje, aqui na Carme Stephans Itapetininga, o lançamento da coleção Primavera-Verão 2017. Estou ao lado da gerente que organizou esse evento maravilhoso, Valéria Vezoni. Muito obrigada pelo convite do Programa Mulher, estar aqui prestigiando esse evento luxuoso, glamuroso e que envolve as mulheres. Jaque, muito obrigada pela presença. Estou super feliz pelo programa estar prestigiando a gente sempre, sempre parceiras, né? É, coquetel de lançamento, arraso, produtos maravilhosos, lançamento Primavera-Verão 2017. Lindíssima essa coleção, Valéria. Carme Stephans é, Carme Stephans? Sim, vem inovando com tudo de alta tendência na moda, que vai ser o neon, franja, o marine, abusar das cores. Eu já estou com uma tendência aqui no pé, a sapatilha neon para combinar, né? Para trazer essa vida da Primavera-Verão. E, mais uma vez, Jaque, convido vocês a virem conhecer a Carme Stephans, quem não conhece, que hoje em dia acho que é difícil, né? Alguém não conhecer a Grif, porque é uma loja incrível. Venha até a nossa loja, nos prestigiar, ter momentos agradáveis com os nossos consultores, uma equipe super preparada, né? Para atender vocês com muito carinho e encantar vocês com os nossos produtos. A Andrea Pupo acabou de desfilar com esse lindo vestido da Carme Stephans. Agora vamos saber se ela aprovou a nova coleção Verão 2017. Aprovadíssimo, Jaque, sou fã número um da marca Carme Stephans, sou uma consumidora nato da marca, adoro, hoje estou divulgando a marca, desfilando os modelos da nova coleção 2017. Aprovadíssimo, quem gosta da marca vai poder vir e confirmar isso que estou dizendo. Andrea, e você ficou lindíssima, caiu perfeitamente esse look da nova coleção. Andréia, parabéns, sucesso e você vai assim conquistar cada vez mais com esse vestido e com essa marca que é incrível. Obrigada, Jaque. Estou aqui completamente feliz, felicíssima, porque a marca Carme Stephans veste muito bem e valoriza o corpo da mulher. E você já é linda de natureza, então só realça a sua beleza, não é mesmo, Andréia? Também, de nós todos, né, Jaque? Você também. Hoje eu estou aqui também vestida de Carme Stephans, as duas loiras e apaixonadas pela marca Carme Stephans. CS Lover sempre. Agora, ao meu lado, a empresária de beleza e estética, a Gleice Giriboni, que é uma consumidora assídua da marca Carme Stephans. Gleice, qual a sua opinião sobre a nova coleção verão 2017? Ah, Jaque, eu que gosto de cor, assim, eu achei que está tudo lindo, né, está bem bacana, tem, assim, cores para todos os gostos. Olha, a Gleice, eu estive na empresa dela, que ela é designer de sobrancelhas. Fala um pouquinho do seu trabalho para a gente aqui, porque a Gleice sempre faz parceria com a Carme Stephans, né? E beleza, moda, tem tudo a ver. Fala do seu trabalho, Gleice. Bom, eu tenho uma clínica ali na Barbosa Franco, de sobrancelhas, trabalho com micropigmentação, de olhos, bocas, sobrancelhas e areolas. Faço correções de areolas em mulheres que tiveram câncer, que fizeram redução de mama. Aí você redesenha? Sim, isso, a gente, eu faço esse trabalho de reconstrução da areola. Nossa, isso é novidade em Tapetininga, né, Gleice? É, aqui ninguém faz, mas também é um trabalho bem, assim, é pouco procurado, né, as mulheres sentem um pouco de vergonha, enfim. Mas eu faço esse trabalho lá na clínica. Mesmo porque esse trabalho valoriza e realça a autoestima, porque quem não tem a areola sente um pouco deformado. E o seu trabalho vem como um complemento da beleza da mulher. Sim, sim, é um trabalho muito bonito, muito gratificante. Depois que você termina a sessão, é bem comovente, assim, a reação delas, né? Porque a autoestima melhora e muito. E a Gleice está aqui hoje conferindo essa nova coleção. Bonita demais, né? Lindo, lindo, lindo. Bem colorido, tá bem bacana. Vale a pena vir conferir aqui na loja. Como consumidora, o que você achou dos sapatos, dos acessórios? Porque a Carmen Estefas não é apenas só as roupas. Ela compõe um look inteiro, desde os acessórios, as bolsas e os sapatos. Eu vi na sua empresa que você já comprou looks inteiros. Foi, é, o maridão, né? Chegou com um monte de sacola, de um monte de sapato. E eu gosto das roupas da Carmen, porque eu sou alta. Então, assim, as calças são bem cumpridas e assim... Veste bem. Sim, veste super bem. E como você falou, as cores estão bem destacadas. Faz parte do novo, do verão. Então, a mulher gosta disso. Sim, sim. Eu adoro roupa, adoro sapato. Então, quanto mais, melhor, né? Olha, aproveitando aqui, eu vou pedir pra Gleice deixar o seu telefone da sua empresa. Que quem quiser também pode procurar você lá na sua empresa. Que você realça a beleza da mulher também. Bom, o telefone da clínica é 3272-6050. As clientes Carmen e Stephans têm 10% de desconto. É só vir pegar o voucher aqui na loja. Olha só, 10% de desconto com a Gleice Giriboni. Se você é consumidora Carmen e Stephans, não perca tempo. Corre lá na Gleice e ganhe o seu desconto. Carme e Stephans e Tapetininga. Lançamento da coleção Verão 2017. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento com conforto e elegância. Seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jaxonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Agora ao meu lado, a empresária proprietária da Casa Lux, que também é grande parceira da Carme e Stephans, a Keiko Amersonis. Keiko, hoje você veio prestigiar a nova coleção. Qual a sua opinião? Como sempre, a Carme e Stephans nunca decepciona. Está maravilhosa a coleção. Cores, né? Tem vermelho, tem turquesa. É sempre gostoso a gente ver novidades aqui. Nossa, e ela encanta pela sofisticação, pela qualidade e principalmente pela diversidade, porque tem para todos os gostos. Você já está de sapato, Carme e Stephans, porque você é apaixonada pela marca. Completamente, a gente viu a fábrica, eu sou fã da marca realmente. E agora que nós estamos entrando numa nova estação, logo, logo, primavera, verão, tudo colorido, né? Outro clima, as roupas com outro clima, as bolsas. Então, arraso a loja. Todo mundo devia viver as novidades. Eu falo que cor da vida e essas cores florescentes vêm para ficar no verão 2017. Olha, gente, a Keiko está maquiada by Francine Matarazzo. Que linda, Keiko! Você adora, né? Eu amo, eu amo essa menina. Eu gostaria de andar super maquiada todos os dias, mas não dá. Mas num coquetel maravilhoso desse da Carmen, eles nos proporcionaram isso. E que bom que é a Francine, porque eu realmente gosto muito da maquiagem dela. Nós duas estamos by Francine Matarazzo. Então, levanta o astral, levanta, realça o que a gente tem de melhor. E isso toda mulher gosta. Toda mulher gosta e toda mulher precisa. Porque a gente fica com o espírito renovado, não é assim? Eu, meu marido vai ficar muito feliz hoje de eu aparecer assim em casa. Olha só, então, Anderson Amersonis. Que linda que está essa empresária maravilhosa. Como sempre, você também cuida muito bem. Hoje, os doces aqui oferecidos nesse lindo coquetel é da Mônica Amersonis, que é filha da Keiko. Parabéns que está fantástico. O sabor está de enlouquecer, porque as mulheres também gostam de apreciar um doce gostoso. Exatamente. A minha filha trouxe novidades de Paris, como todo mundo já sabe. E não é porque é minha filha, não é para me gabar, mas realmente as coisas que ela faz são maravilhosas. E o sabor, né? Eu experimentei aqueles doces. Olha, o sabor é para paladares aguçados. Não é para qualquer paladar, porque tem que ter um paladar aguçado. Exatamente. Ela está sempre se aprimorando e eu tenho muito orgulho dessa menina, viu? E ela vem também, todos os coquetéis da Carmen Stephens, ela está sendo uma das exclusivas aqui da marca. Exatamente. Ela tem trazido sempre novidades, assim como a marca Carmen Stephens gosta de novidades. Então, ela também traz novidades aqui para o coquetel da Carmen. Hoje, infelizmente, ela não está, porque começou a temporada de casamentos. Então, agora as noivas estão correndo atrás dela e, graças a Deus, ela está com a agenda bastante lotada. Ela foi atender uma noiva, nós estamos aqui nesse coquetel, mas o dia inteiro ela ficou fazendo esses doces, que está um glamour. E a Carmen Stephens não gosta só de novidade, gosta do que é bom. Exatamente. Por isso que nós estamos aqui, porque a Carmen gosta do que é bom e nós gostamos também do que é bom. Agora estou aqui ao lado do Bruno Pupo, que é o consultor aqui da Carmen Stephens em Itapetininga. E ele vai contar para a gente quais as últimas novidades. Bruno, conta aí as novidades da nova coleção. Então, a Carmen Stephens está vindo com tudo com o Animal Print, sem contar que está vindo muita novidade por aí, como a Fitness e Beachwear, que é a nova linha da Carmen Stephens, que está vindo com tudo para arrasar, sem contar que está vindo com a estampa de floral e neon, que está vindo com tudo já aqui. A Beachwear está incrível. Com certeza. E tanto fitness também, para nossas cellovers fitness. A fitness é novidade agora na Carmen Stephens. Isso mesmo, Bruno? Exatamente. É novidade. Está vindo com tudo em qualquer estação, né? Agora, aquela sandália amarela neon com preto está de arrasar, Bruno. As mulheres aqui vão enlouquecer. E vocês têm todas as numerações? Exatamente. Todas as numerações. Tem composições também com sapato, tem bolsa, tem roupa que está de arrasar, Jaque. Look completo. Look completo. É só vim. Olha, para quem não sabe, a modelo, essa loira linda, a Andréia Pupo, é a mãe do Bruno. Exatamente. Bruno, como é ter uma mãe tão bonita e arrasando no corpo? É um enorme orgulho para mim, porque, gente, ela é maravilhosa. Realmente tenho muito orgulho de ser filho dela. Linda, simpática e cheia de conteúdo, porque ela fala com precisão. Com certeza. E, além do mais, ela é uma cellovers fanática. Deu para perceber. Sim. A Francine Matarazzo, hoje aqui, durante o lançamento da nova coleção Primavera-Verão 2017, da Carmen Stephans, foi a responsável pela maquiagem das clientes. Como foi essa noite para você, Francine? É, isso mesmo. Foi um prazer estar aqui com as clientes, Carmen Stephans. Quero agradecer a Valéria, né, que me fez o convite. E foi muito, é, é muito válido, né, para a divulgação do meu trabalho, né, e assim, o pessoal se interagiu, eu maquiei as clientes. Cada evento que eu participo, né, agrega muito, né, para a divulgação do meu trabalho, para o meu portfólio, né, e linkar essa marca, a Carmen Stephans, com o meu trabalho, é sucesso, né, com certeza. E toda mulher bem vestida e bem maquiada é puro glamour, né. E se sente poderosa. Sim, já que, além da marca proporcionar poder, né, a mulher, ela proporciona segurança para ela estar bem vestida em qualquer ocasião, em qualquer evento. Olha, como eu já conversei com o Bruno, a linha fitness está de arrasar. Sim, linha fitness e linha beachwear são as novidades, né. É, é, primeira vez na Carmen Stephans, essa linha, na coleção Primavera Verão, é, arrasar, arrasar na academia, arrasar na praia, ser uma SES Lover em todos os momentos, todos os lugares, que você vai arrasar, se sentir poderosa. Hoje, nós mulheres em ascensão, né, já, aqui no mercado de trabalho, como mães, a gente merece esse investimento pessoal, e nada melhor do que Carmen Stephans para isso. A Jaque está aqui com o modelo... Carmen Stephans, mais uma vez. Mais uma vez, linda, muito obrigada, viu, Jaque? Tá incrível o coquetel, tivemos parceiras essa noite, a Francine Matarazzo, maquiadora, os doces da Mônica, tudo um arraso, a Jaque, mais uma vez. Sempre, estou prestigiando. Sempre, gente, e acho que foi muito gostoso, e mais uma vez, venham até a loja, vão ser muito bem recebidas. Olha, a loja fica aqui, na Júlio Prestes, 478, e o telefone? 3527-2700. Olha, facinho de guardar aí. Super fofo. 3527-2700, Carmen Stephans, CS Lover. A Casa Lux oferece um espaço moderno e sofisticado para atender as necessidades do seu evento, com conforto e elegância, seja ele social ou corporativo, além de contar com parceiros das áreas de decoração, sonorização e fotografia. Conheça a Casa Lux, um novo conceito em espaço para eventos. Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Imóveis diversos, empreendimentos e administração de obras. Acesse www.jaxonnunes.com.br Jackson Nunes Negócios Imobiliários. Garantia de bons negócios sempre. Você está assistindo o programa Mulher com Jaqueline Venâncio. No último dia 26 de julho, aconteceu no SESI de Itapetininga o prêmio Top of Mind, realizado pelo jornal Correio de Itapetininga. E uma das homenageadas é a empresa Laboratório de Análises Clínicas Paulista, aqui em Itapetininga. Nós vamos conversar agora com a proprietária, a Claudete Sack. Claudete, o que representou para a empresa, para os seus funcionários e para vocês, esse prêmio Top of Mind, que é o reconhecimento de Itapetininga, né? Para que vocês fossem os escolhidos, o melhor laboratório de Itapetininga. Este prêmio significa a confirmação de que somos referência em análises clínicas na região de Itapetininga. E que valeu a pena todo o nosso investimento, que foi um grande investimento, né? Um investimento físico e profissional. E eu quero aproveitar para agradecer aos meus colaboradores e filhos, aos nossos clientes, aos nossos médicos. Sem eles não estaríamos aqui, ganhando esse prêmio maravilhoso de uma empresa super séria. E foi uma surpresa, nós não esperávamos, porque com a mudança a gente fez o cliente sofrer um pouquinho, né? Não é fácil, né? Não foi fácil, toda a adaptação e tal. Mas, enfim, o cliente reconheceu o nosso esforço. E o que fizemos foi para eles, né? Todo esse espaço, esse conforto, tudo o que fizemos foi focando no cliente e na nossa nova gestão. Que a gente foca a qualidade, que é desenvolvida de forma a estimular uma melhora contínua nos processos laboratoriais. E nós, contribuindo para o aumento da produtividade e da sustentabilidade. E isso é muito importante, né? Porque vocês também, não só prima pelo valor dos seus clientes, mas pelo valor humano de seus funcionários. Ah, sim. Meus funcionários é a melhor parte da minha empresa. É uma equipe super unida, né? Todos aqui, já estão muitos anos com a gente, cresceram juntos. E é uma empresa familiar que você trabalha com a sua filha, com o seu filho, com o seu marido. Então, isso fica mais aconchegante, fica mais carinhoso. É, a gente fica mais próximo do funcionário. O funcionário e dos clientes. E dos clientes também. Então, é excelência no que faz. É, e primamos para que isso continue, se Deus quiser. Não, e o legal é isso, né? Com tanto tempo no mercado, você não parou no tempo. Você inovou, criou uma sede nova, bonita, arrojada, para a melhor comodidade dos seus clientes. É, isso foram os meus filhos que foram chegando e foram mudando. Papai e mamãe, chega de conta de padaria, vamos inovar, entendeu? Isso faz toda a diferença numa empresa. Foi tudo. Tudo aqui é novo, é o melhor, entendeu? Por exigência deles mesmos. Próximo ano, novamente top of mind, se Deus quiser. Olha, eu não esperava, quero agradecer assim profundamente aos nossos clientes, sabe? Em nome de Deus, muito obrigado. E vamos nos esforçar para que no próximo estejamos aqui de novo. Sabe, Claudete, eu observo uma coisa. O jornal Correio de Itapetininga, ele tem esse diferencial. Ele movimenta a cidade, ele agrega os comerciantes. E na noite do último dia 26, foi muito bonito de ver o comércio de Itapetininga juntos, todos felizes, cada um com o seu segmento e todos primando pela excelência no atendimento. E o Jorge, que foi o condutor disso tudo. Então, nem conheço o Jorge, né? Mas tenho assim, só boas referências dele. Sei que essa pesquisa é extremamente séria, por isso que traz tanta satisfação aos comerciantes serem escolhidos pela população. Isso, o Jorge, ele fica meio no anonimato, ele não gosta de participar. Ele também fez parte da diretoria da Associação Comercial, mas não ia nas reuniões. Ele deixa para os funcionários. Aposto que o Odilon você conhece. Ah, o Odilon é amigo de carteirinha, né? Ele vem aqui, toma um café, bate um papo, sempre vem buscar uma novidade, bater um papo e aí a gente conhece muito bem. Claudete, quais assim os próximos avanços em prol dos seus clientes do Laboratório Paulista? Olha, mais um grande avanço para nós vai ser a acreditação, que a gente está investindo nisso já há muito tempo. Foi bom você falar nisso. Eu queria que você explicasse o que é a acreditação. Olha, é complicado, mas vou tentar dar uma resumida. Essa não é bem a minha parte. Vem na linguagem popular. É uma organização que ela é focada no bem-estar e na segurança do paciente. Entendeu? Então, eles vão vir aqui um dia, né? Eu estou assim, resumindo. E vão ver como eu trato o cliente, como o cliente fica, como ele permanece aqui dentro, quais são os riscos. Entendeu? Qual a quantidade de conforto que eu ofereço ao meu cliente na coleta. Desde a entrada, se tem a rampa, se eu obedeço todas as normas da vigilância, se eu tenho todos os documentos. Uma série de coisas. Aí eles vão ver a coleta. Como que eu tenho rastreamento? A partir do momento que o cliente entra aqui, o cadastro do cliente, a coleta, que agulha que eu usei naquele dia, lote, que seringa. Aí foi para a triagem, vai para a parte técnica, em que equipamento foi feito, qual o reagente que foi usado, da onde eu compro aquele reagente. Se aquela empresa que eu compro aquele reagente, ela está rigorosamente normalizada. Então, muito importante, porque imprime a confiabilidade para os seus clientes. Exatamente. Então, a gente, da hora que entra até a hora que termina, o resultado, então eles rastreiam isso, e isso tem que estar de fácil acesso para eles. Para eles, isso é assim, a primeira fase. Aí tem outras fases que a gente está caminhando para chegar lá. Então, a gente está atravessando a primeira fase dessa acreditação, que já é uma grande dificuldade. E tivemos que fazer, assim, N investimentos para ficar dentro das normalidades, para não termos nenhuma não conformidade. Porque segue todo um padrão. É, um padrão. E agora vamos passar para uma segunda fase, se Deus quiser. E aí, vamos chegar, ó, nesse selo aí. Não é à toa que o Laboratório Paulista é top of mind. Parabéns, Claudete. Muito obrigada a vocês. Muito obrigada a Itapetininga, aos meus filhos, aos meus colaboradores, aos médicos. Muito obrigada. Fazendo a diferença em Itapetininga. E aqui ficamos com essa pessoa incrível, parceira, que está sempre apoiando o nosso trabalho. E aqui encerramos mais um programa Mulher. Até o próximo programa. E aqui em Itapetininga. Você assistiu? Programa Mulher com Jaqueline Venâncio. Um oferecimento Casa Lux. Um novo conceito em espaço para eventos. E Jackson Nunes Negócios Imobiliários. O imóvel que você procura está aqui. O imóvel que você procura está aqui. E aí, olha.